É, 66 foi o Belém, como hoje cedo é bom, né? Hoje o seu óbvio em situação, vivendo o seu campeão Oh, hoje o que fez foi o terror, como o Alex exalentou Mas o seu óbvio em situação, vivendo o seu campeão vai te bater Ah, feliz da voz do povo lá, que campeona não publica Agora nunca liberou, você é a meta campeão É, o seu óbvio em situação, vivendo o seu campeão Oh, o seu óbvio, 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 o seu óbvio É, o seu óbvio, o seu óbvio, o seu óbvio